Se você é um cliente Ford, você pensa em economia. E se você pensa em economia e ainda não conhece o Ford Protect, você está perdendo tempo e dinheiro. O Ford Protect é um produto original da Ford, para quem quiser ter a garantia de serviços de qualidade, peças originais e condições especiais de pagamento. São três planos de revisão e manutenção que cabem no seu bolso. Então, se você ainda não fez a sua primeira revisão, acesse romaford.com.br e corra para uma das nossas lojas. Aproveite esse produto que garante que o seu carro vai ter cuidado por quem mais entende de Ford.